Hoje eu estou conversando com o grande compositor Altair Veloso, autor da ópera Alabê de Jerusalém, que vai ser enredo da Escola de Samba Unidos do Viradouro no Carnaval de 2016. Altair, eu queria que você assistisse isso aqui, que eu acho que isso é tudo na vida. É um pedaço de Altair Veloso. Uma obra fantástica, feita por um gênio. Altair é uma entidade que compõe sua sensibilidade, sua inteligência, seu talento brilhante. Esse gênio da música brasileira e mundial. Ele não só é um excelente compositor, mas é um grande dramaturgo e um grande ator. Só uma pessoa abençoada pode ter essa inspiração. O Alabê é absolutamente único. É um trabalho muito sensível, muito profundo, que deixa as pessoas com oportunidade de pensar mais na vida, na conduta pela vida. Ainda há pouco, uma amiga minha que assistiu, disse que se fosse os Estados Unidos, eram três anos de Broadway lotada. Estou impressionado, este homem, ele não é um homem, é uma entidade. É a coisa mais bonita que eu já vi nos últimos 20 anos. Consigo. Eu faço as minhas palavras. É a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. É verdade que teve amigos seus que não participaram, que ficaram chateados porque não foram chamados para participar? Algumas coisas eram chateados da maneira de dizer, ah, está aí, você tinha que ter me chamado para participar disso, por que você não me chamou? Então, meio assim, não é um chateado assim demais. E essas pessoas vieram pela arte? Pela arte. Compraram a ideia? Isso. Eu fico emocionado aqui de vê-los dizendo essas coisas, porque eu estou te falando, falei dos aliados, são essas, essa gente, essa comunidade artística me deu um abraço, tão afetuoso que eu não tenho como agradecer isso, sabe? E é minha gente, é meu povo, muito feliz, não sei nem o que dizer em relação a isso, mas só sei que sou muito grato, aproveito esse momento para agradecer essa gente toda, o apoio e ninguém me cobrou um tostão para fazer nada disso. Dona Bibi Ferreira, Fafá de Belém, Albarra Amalho, Alcione, todo mundo veio com o maior carinho, boa vontade e tal. Isso é muito bonito. E você fez tudo com recursos próprios, é verdade? É exatamente isso? É, eu fiz quase que tudo. Eu gravei com orquestra sinfônica, gravei em vários estúdios em São Paulo, estúdio em Montreal, que tem músicos canadenses tocando, gravei nos estúdios todos aqui do Rio de Janeiro, nos grandes estúdios, e eu contratei a orquestra sinfônica, maestro, tudo isso eu mesmo curtei. Ganhei dinheiro fazendo músicas para vários cantores no Brasil inteiro e seguramente eles me ajudaram a realizar esse trabalho. E, por fim, eu consegui o patrocínio, a Unimed me ajudou muito, sem leis de incentivo, sem absolutamente nada, porque o presidente se apaixonou pela obra e depois eu tive patrocínio da Petrobras para fazer o espetáculo no Teatro Municipal. De lá para cá, o Alavê vem a cada tempo, nós vamos fazer agora o teatro em Niterói, em novembro, o Teatro Popular, e vamos fazer outros acontecimentos. Existe o Alavê de Jerusalém solo, já fiz uma temporada de dois meses no Teatro Clara Nunes, já fiz em Salvador, já fiz em Minas. Ou seja, ainda virão muitos projetos aí. Estou agora trabalhando e escrevendo um musical, nós fizemos a ópera, agora estou escrevendo um musical desse trabalho. Tem uma revista em quadrinho pronta também, que vai sair, se Deus quiser, até o final do ano. Agora você, além de grande compositor, também é ator, né? Eu não sabia, não. Foi com o Alavê que você descobriu esse lado? Com o Alavê, com o Alavê, que na verdade a minha intenção quando fiz o Alavê de Jerusalém seria sentar na plateia e assistir. o espetáculo. Mas depois de ter gravado os textos, quer dizer, a própria Alcione falou assim, não, quem tem que fazer o Alavê de Jerusalém é você. Meus amigos me convenceram. E aí eu acabei aceitando e topei. Bom, então, vamos embora. Mas eu tenho vontade ainda de ter o Alavê de Jerusalém, estar na plateia para assistir o Alavê de Jerusalém, com grandes atores fazendo esse trabalho. Um dia a gente realiza assim. Então, eu só quero te mostrar isso aqui. O charme veio não só atrasar as pessoas a nível de roupa, de elegância, esse negócio, mas também veio acalmar os ânimos, né? Você sente que hoje em dia você vai no baile e é outro lance. As pessoas como aqui, a galera curtindo e tal, curtindo o nosso papo aqui numa boa vontade. Esse tipo de coisa que eu acho legal. E o clima de Débora, né? Que Débora passa justamente esse clima, né? Descontraída, essa coisa gostosa, envolvente, né? Até na letra dela a gente coloca ali, que ninguém deve sofrer. É muito engraçado você ver. Isso aí tem 30 anos, pelo menos. Porque por amor só se deve. Amor é uma coisa mais bonita. Demais, né? A maior possibilidade que o ser humano tem é a possibilidade de amar, né? Então, essa não se desperdiça. E veja bem, o que eu gosto dessa música, como você estava falando, né? Do Charme, é que ela tem... Hoje ela já está encontrando um bom espaço nas rádios, né? Eu já visto a música da Sandra, né? Sabe? A minha música, Débora, que tem tocado bastante. E uma série de outras, né? Porque ela tem essa coisa da calma mesmo, da elegância. Da elegância, né? Sabe? Natural, do ser humano. Que é um pouco diferente das outras coisas que se faz, meio a nível de Europa, que de repente exportam pra cá, que é uma coisa muito agressiva, né? É, isso é verdade. Agora, fala pra gente. Eu tenho a maior curiosidade. Quem é Débora? Deve ser um... Não é uma bela mulher. Um avião, né? Uma bela mulher, vai se ver. É interessante porque eu não conheço Débora, né? Sabe? É. Débora é um sonho que eu tive em 1982. Eu sonhei com uma bela mulher, uma cigana, né? Que me enfeitiçou a ponto de eu fazer uma canção pra ela, né? Falando o nome dela. Isso é verdade. Veja bem, eu tenho a impressão que a qualquer momento eu vou encontrar essa pessoa, né? Sabe? Porque ela tá... Ela tá... O rosto dela, né? A coisa dela tá muito... Tá fixa na minha cabeça, né? Sei. Como diriam os místicos, você tá plasmando... Exato. ...num astral, uma Débora. Com certeza ela é... Como diria que essa dela existe? Ela tá em algum canto aí? É muito bom ter 27 anos, 28 anos de idade, né? Então tá. Olha só. Dá aquela palinha pra gente do Débora. Como é que é aquela jogadinha que você faz? Muito bom. Encontrou a Débora? Eu tenho uma Débora. A minha mulher, eu tenho uma... Ela se chama Celinha. Acho que é ela que é a Débora. Porque a Celinha, na verdade, é a minha grande inspiradora. A minha primeira música, a primeira música que eu compus, eu compus para a Celinha. Então tá, estamos juntos até hoje com quatro moleques bonitos. Então ela com certeza é a sua Débora. Altair, muitíssimo obrigado por ter vindo. É um prazer imenso ter você aqui. O teu talento é admirável. Obrigado. Eu me sinto extremamente homenageado de receber você aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foi uma conversa muito boa. Pena que é passar rápido. É rapidinho, né? Mas foi muito gostoso. Muito obrigado. E você, se não conseguiu ver todo o programa, fica tranquilo. É só acessar o site www.tvalerde.tv que está tudo lá. Você também pode saber mais sobre a cultura afro-brasileira no www.cultin.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Não acredito que se acabe com a discriminação racial, com o preconceito. Eu acredito que a gente tem que ter uma ação permanente para que ele não tome um vulto tão grande como a gente tem hoje, por exemplo. Eu já, um amigo meu, uma vez, disse que a gente tinha que chegar a níveis aceitáveis. Eu não sei quais são os níveis aceitáveis, mas eu acho que a ação tem que existir e permanente mesmo, e de todos. Eu acho que a gente tem que ter uma ação permanente.